Para esse quarto coloco em Direitos da Pessoa com Deficiência, convidamos a professora Ana Flávia de Oliveira Boba Coutinho. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba e em Processamento de Dados pela ASPEC. Mestre em Tecnologia das Engenharias pela Universidade Traz dos Montes e Alto Dono em Portugal e doutor em Psicologia Social pela UFPB. Ela tem experiência na engenharia de reabilitação, atuando principalmente nos temas tecnologia, acessibilidade, educação especial e autismo. Bom dia, professora. Obrigado por aceitar o convite para participar desse colóquio com os alunos de Jornalismo e Cidadania. Professora, a visão e compreensão da sociedade acerca das pessoas com deficiência foi sendo modificada historicamente, tendo passado por quatro fases distintas. Exclusão, segregação, integração e inclusão. Como é que se caracteriza cada uma dessas fases? Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite que me foi feito. Eu trabalho já desde 2001 na área da acessibilidade e é com muito prazer que eu venho partilhar com vocês, alunos e estudantes que estão nessa caminhada para que vocês conheçam um pouco mais desse universo na área da tecnologia para pessoas com deficiência e falar um pouco mais de acessibilidade. Então, a pergunta de William é muito pertinente, porque permite a gente entender um pouco como é que a sociedade foi tratando essa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Tudo começou há muito tempo atrás, quando as pessoas que nasciam com deficiência elas não eram aceitas pela sociedade. Então, em muitos casos se acreditavam que aquilo era devido a uma maldição, tinha muito o caráter da religião, da religiosidade. Então, se meu filho nascia com alguma deficiência, eu já poderia pressupor que aquilo era uma maldição dos deuses. Então, aquele filho teria que ser excluído. Então, acontecia mesmo da morte de pessoas que tinham deficiência. Então, a humanidade foi evoluindo e depois a gente chega em outro estágio, onde a gente tem a segregação. Então, a sociedade começa a ver que há pessoas com deficiência e que elas precisam ser aceitas na sociedade. Então, nesse momento, a gente tem uma fase de institucionalização, onde eram criadas escolas específicas para esse tipo de pessoas que fugiam à dita normalidade. Então, por exemplo, nós tínhamos institutos voltados para pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, com outros tipos de deficiência. Mas não era esse tipo de instituição que nós temos agora. Era uma instituição que tinha uma visão mais de depositar aquelas crianças, vamos dizer assim, dar um tratamento para aquela criança, mas que ela não tivesse inserido com os outros. Isso a gente sabe que hoje em dia não é o melhor modelo, não é? Porque nós sabemos que as pessoas crescem e se desenvolvem através da interação social com o outro. Então, no momento que eu excluo, eu estou perdendo que aquela pessoa cresça com os pares, com as crianças ditas normais, interagem com seus pais, com sua família. Eu perco essa questão. E perco também a questão da sociedade e poder também aprender e conviver com as diferenças. Nós todos somos diferentes. Nós todos temos nossas particularidades. Por que não dizer nossas deficiências? Uns são gordos, outros magos, uns grandes, pequenos. Então, nós temos particularidades. Não são só as pessoas com deficiência que as têm. Nós todos temos. Então, a gente passa desse momento de segregação para a fase de integração. Então, na fase de integração, a gente pode ilustrar com o exemplo da escola. As escolas tinham salas de educação especial. Então, eram salas onde essas crianças eram colocadas nesse contexto escolar, já um pouco mais integrado, porque elas iam para a escola, mas elas ficavam em salas separadas. E a filosofia que se tinha era o quê? Que aquela criança, ela tinha que ser preparada para estar junto com os ditos normais. Então, a criança tinha que ser preparada, tinha que ganhar habilidades para poder ser comparada a uma criança com desenvolvimento típico, certo? Então, esse foi um movimento que perdurou durante muito tempo e surgiu o movimento da inclusão, que é o que a gente tem hoje, né? E o que se prega nas leis, na legislação, e é o que a sociedade deseja, tem como ideal. Eu digo como ideal porque é algo que ainda não é a nossa realidade, né? Seria muito bom se nós estivéssemos realmente vivendo uma sociedade inclusiva. Mas a gente sabe que é uma série de barreiras, né? Inclusive atitudinais para que essa inclusão aconteça. Mas qual é o pilar? O que é que se prega nessa inclusão? Se prega que as pessoas com deficiência convivam, né? Em todos os ambientes, né? Com as pessoas, com todos, certo? Então, nesse movimento de inclusão, eu já tenho uma escola onde todas as crianças devem ser aceitas. Hoje, por lei, não se pode uma escola, seja pública ou particular, negar o acesso ao ensino a uma criança por ela ter uma deficiência. Isso já é garantido por lei, certo? Então, dessa forma, ganha a criança, né? Que está conseguindo conviver ali no meio, com outros iguais, com seus pares, crescendo nessa interação social que é tão rica, e ganha também a sociedade. Porque nós aprendemos convivendo, aprendemos com as diferenças, né? E aprendemos a preparar essa criança para um dia ela ser um adulto e ela poder estar integrada na sociedade, ela poder ter uma participação ativa, né? Ela poder ser um indivíduo realmente que esteja na sociedade inclusiva. E aí E aí